Landa 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 Nerds! Bem vindos ao Nerd Play de Five Nights at Freddy's! Esse jogo que satiriza o Chuck E. Cheese, né? Como é que era o Chico? Chico X, né? Aqui no Brasil teve o Chico X, não sei se ainda tem em algum lugar. Mas é isso, é a pizzaria que de dia você leva os seus filhos, os bonequinhos animatrônicos cantam, são divertidos. E a noite tudo acontece com esse segurança que tem que ficar lá vigiando as máquinas pra que elas não o matem. Não é divertido isso, né? Fantástico. Eu sei que acabou de lançar o terceiro jogo, né? Mas eu, como não conhecia ainda a franquia, nunca tinha experimentado, eu gosto de voltar as raízes, então fui experimentar o primeiro, me caguei todo, então eu chamei a portuguesa pra jogar. Que vai ser muito mais divertido, né cara? Certo? Mas antes dessa pataquada... Sim Nerds, eu quero falar com vocês sobre a NerdStore que está crescendo como nunca, Nerds! Vocês sabem que nós temos games lá, você pode comprar suas sombras de moda, por exemplo. Você pode comprar o seu Dying Light, se você não jogou ainda. Tem tudo isso na nossa página de games da NerdStore. Além disso, estamos abrindo novas categorias de produtos Nerds, olha só! Além das luminárias que fizeram um sucesso estarrecedor, estão já recebendo a reposição. Temos uma sessão de moda Nerds, temos uma sessão de decoração, olha aí! Uma sessão de cozinha para os nerds. Como você não pode deixar de ter os seus produtos tematizados, nerds que você tanto ama na sua casa. E tem mais, rapaz! Além disso, estão voltando para a NerdStore, os Action Figures! Sim Nerds, olha só o que temos! Temos Dragon Ball Z, nós temos Attack on Titan, olha aí fãs, cara! Que irado essa figura! Temos Game of Thrones, senhoras e senhores! Além disso, temos também Dioramas do Avengers! Cara, sério, olha esse Diorama de Avengers, que coisa sensacional! A riqueza de detalhes, cara! É muito maneiro! Tudo isso e muito maneiro! Mas a nossa página de action fixe da NerdStore está crescendo como nunca! NerdStore, joga dinheiro na tela, joga dinheiro na tela! Não, não acontece nada! Quando você joga dinheiro na tela, você tem que entrar na NerdStore.com.br e comprar suas bugingangas nerds, certo? Então vamos para uma noite terrível e muito engraçada com Freddy! Seguinte... Parece esse jogo que põe nessa qualidade! É... Não, é mouse, é só mouse! Seguinte, você é uma segurança que está no Freddy's! Freddy's é uma pizzaria para crianças, onde tem esses bonecos animatrônicos que cantam para as crianças! E aqui, o que acontece? Você tem que passar cinco noites aí! Meia-noite da noite um, vai com o mouse aqui e marcha! Essa é a sua câmera de segurança onde você está vendo os bonecos animatrônicos felizes que cantam durante o dia! Só que durante a noite eles andam pelo lugar! É a tua história! E se eles encontrarem você, eles vão achar que você é um boneco animatrônico com defeito, errado! Então eles vão tentar enfiar as partes robóticas em você e você vai morrer no processo, entendeu? Então o que acontece? Você tem que ir olhando as câmeras de segurança e você tem que ficar acompanhando o movimento deles até eles chegarem em você! Ai gente, eu já não gostei! Olha que festa macabra! Tá, porque tá de noite! Tá fechado! Entendeu? Então dá uma olhada aí nas câmeras, tá vendo? Aí é oficina... E aí é o seguinte... Ah não, gente! Olha só! É o tempo todo essa qualidade aqui? É, essa é a qualidade! Que coisa horrível! De câmera de segurança! E aí o que acontece? Ah não, as câmeras da NET torçam muito bem, ó! Não tem esse chuvisco não! Beleza, então aí... Pô, mas essa pizzaria é imunda, hein! Olha a parede! E aí, quando você volta pra cá, você volta pra sua salinha! E aí o que acontece? Tá vendo aqui ó, light? Uhum! Aperta aí! Você ilumina... Agora aperta de novo! Aperta de novo pra apagar! Você ilumina isso, volta e meia e vai pro outro lado com o mouse! Volta e meia tem que ter um light aqui também! Volta e meia você vai ter que iluminar isso pra ver se tem um bicho vindo pegar você! Você só tem, ó, 71% de energia! Cada vez que você liga a luz, você gasta energia! Se o bicho estiver chegando em você, você tem que fechar a porta! Você aperta o door e a porta fecha, sacou? Só que a porta fechada é uma questão de muita energia abre! Entendeu? Então tem que deixar por um tempo! E é isso! Você tem que basicamente vigiar... Ai gente, eu não tenho... Nas câmeras... Não consigo! Não consegue, né? Não consigo! Eu fico nervosa! Calma! Não, calma! Tá tranquilo! Meia noite é tranquilo! Vai lá! Já começou o negócio? Ó, por enquanto os três estão aí! Tá tranquilo! Então tá! Você tá bem! Ah! Então vou ficar olhando pra eles, até eles saírem daqui! Só que quando você pegar uma câmera, você vai gastando isso! Vai gastando energia! O que eu faço? Você vai olhando de vez em quando! O que você faz normalmente quando você tem que esperar? Pega o celular... No WhatsApp! Bota aí! Portuguesa no WhatsApp, galera! Ai gente! Vai lá! Olha de novo? Dá uma olhada agora de novo! Tá todo mundo aí! Tá! Todo mundo aí! Então bota no WhatsApp! A portuguesa, sabe o que ela gosta de fazer mais no WhatsApp? É de sacanear os amigos! Até parece! Fumiu! Fumiu! Caralho! Cadê? Ai meu Deus! Tá aqui! Eu não sei o que eu faço! O que eu faço? Tem que observar ele! Porra! Mas aí eu vou morrer! Não! Calma! Ele tá aqui, gente! Se ele tá aí, beleza! Você sabe onde ele tá! Ele só não pode chegar onde você tá! O que eu faço? Aí quando ele chegar, fecha a porta e acabou! Você fecha a porta e deixa um tempo que ele vai embora! Vai na câmera do 1A! Aí! Só aí! Beleza! Ele tá aqui? Ele tá aí, ó! Passou pra sala da pizza! Agora eu volto com o WhatsApp mais tenso! Ai, gente! Agora! Vai lá, vai lá, vai lá! Saiu! 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 Olha ele! Olha ele aí! Esse é o outro! Não, meu Deus! Esse é o outro! Cadê ele? Então você perdeu o outro! Ai meu Deus do céu! Mas peraí! Onde é a minha sala? Ah! Não enche o saco! É esse! Ele tá quase aí! Ele tá quase aí! Ele tá quase estranho! Luz! Luz! Calma que ele ainda não foi! Apaga a luz! 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 Apaguei! Calma! Fica de olho aqui! Como você sabe que ele vai vir aqui? Porque ele tá nesse corredor! É mais provável que ele apareça aí! Liga a luz! Apaga! 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 Ai meu Deus! Vai na luz! Vai na luz! Vai do outro lado! Apaga a luz! Ai meu Deus! Vai do outro lado! Nada! Nada! Ai meu Deus! Vai na câmera! Vai na câmera! Olha onde ele tá! Ele tá aí ainda! Ele tá aí ainda! Calma! Não sei se tem outros né? Vai 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 vai! Liga a luz! Liga a luz! Liga a luz! Não! É agora não! Apaga a luz! Abra a porta! Ai que que eu faço gente! Calma que ele tá aí! Liga a luz! Calma que ele tá aí! Ele tá aí! Liga a luz! Não! Não! Vai do outro lado! Liga a luz! Liga a luz! Liga a luz! Liga a luz! Eu vou morrer gente! Calma calma calma! Deixa a porta fechada ali pericota! Liga a luz! Liga a luz! Apaga a luz! Vai lá na outra porta! Abre a porta! Abre a porta! Liga a luz! Saiu! Agora vai! Para de gastar energia! Vai 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 vai! Luz! 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 Ai tá gastado! Tá gastado! Matou a luz! Morri? Ai! Olha lá! A gente continua... A gente vai conseguir passar da 21! Que é mais fácil! Não gente! Mas vamos falar uma coisa aqui! Que lugar infernal hein! Isso aqui é bonequinho feliz? Porra! Tá brincando! Pronto! No início você pode... Abre o Whatsapp! Abre o Facebook! O que que você mais gosta de ver no Facebook? Ai na verdade eu não gosto de ver nada no Facebook! É um saco! Mas eu vejo de curiosa! Você vai ver o que que as pessoas estão fazendo aquele negócio né? Todo mundo gosta disso! Quais são as novidades? E as novidades? Você não precisa mais ligar pra pessoa e as novidades? Já vi tudo no Facebook? Já vi tudo no Facebook? Exato! Ah eu fui pra Itália e eu vi! Eu vi! Exatamente! Aí a pessoa se ligar pra você e fala assim... Ah e ai qual a sua novidades? Você fala assim... Entra no Facebook! Entra na minha página lá! Facebook.com.br Tá tudo lá! Tá tudo lá! Me enche! Realmente hoje em dia a coisa mudou! Sabe quando você encontra uma pessoa há muito tempo tipo no Facebook e ela vem falar com você e você fica com preguiça de conversar porque você vai ter que falar com ela? Ou uma série de coisas que aconteceu na sua vida! Sabe? Sabe! Então eu devo falar que eu não sei regar plantinha! Regar a plantinha da amizade? Eu não sei regar! A plantinha da amizade é isso? Eu não sei regar! Mas como é? Não mas quando você... Porque eu não fico ligando e aí como tá sua mãe, sua pai e aquela tia com diabetes! Então mas se... Mas e se você tiver pessoa no Facebook e ficar dando like nas coisas dela? Será que não é uma forma de regar? Eu espero que seja! A pessoa vai ver lá! Você deu like! Tá ativa né? Tá ativa! Você acha que o like vale menos que um comentário? Eu comento! Eu comento! Você comenta? É! Então comento é regar plantinha! Comentário! É! Também acho! Menos do que um like! Porque você teve o trabalho de escrever alguma coisa! Um like... Mas o like acho que... Às vezes você não tem o que falar né? Só gostou! Exato! Você fala assim... Olha eu não tenho... Esses bichos não saem daqui! Eles estão esperando! Porque tem um quarto bicho! Ah meu Deus do céu! O like é só uma presença! Tipo assim... Eu estive aqui e eu vi! E achei legal! Pelo menos marca a sua presença! Comentário você tem que elaborar um negócio! Ah eu não elaboro não! Se você tá com vontade de comentar eu comento! Não! Mas você comenta o que? Ah legal! Ah sei lá! Engraçado! Engraçado! Não é a mesma coisa com like? Não né? É um pouco mais pessoal! Ah eu não quero! Se eu acho muito engraçado eu boto rá 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 rá! Você é uma pessoa rá 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 rá? Ou uma pessoa ká 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 ká? Eu sou rá 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 rá! Eu também! Porque eu rio de boca aberta! Eu imagino ká 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 ká! Eu não imagino a pessoa ká 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 Mário Júnior! Ká 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 ká! Sabe? Eu imagino aquela risada de rabugendo! Sabe? Baixinho! Sabe aquelas pessoas que vêm assim? Olha só! Você tá distraída! Você não tá vigiando! Por favor! Tá todo mundo aqui gente! Mas e o quarto? Vai lá na cortininha! Mas por exemplo! Ninguém ri na realidade ká 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 ká! Já ouviu alguém assim? Ah ká 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 ká! E LOL? Você já usou LOL? Tipo LOL? Já! Já usou LOL? Muito raro! Quando a pessoa não fala português, eu boto LOL! Mas será que lá fora eles entendem rá rá rá? Eles entendem rá 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 rá! Entendem! Mas ká 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 não! Não! Tá de Brasileiro! Eu acho que é de Brasileiro! Vai lá é que é de Brasileiro! Lá ia ser... Quem? Quem? Vai. Olha lá. Ah meu Deus de Céu! É tranquilo aí! 3 da manhã ninguém se mexeu ainda! Não. O que eu acho engraçado é que o outro que tá sumido! O outro não se mexeu ali atrás da cortina. Como é que você sabe? Por quê? A cortina não abriu. Você viu no outro que a cortina abriu?! Ele apareceu aí? Aí tá tranquilasse! Dá pra conversar a noite toda! É, é... Vamos procurar. Foi só falar, foi só falar. Olha ele aí, ó. Gente, se você vai na pizzaria, leva pra ver esses monstros. Seria bom se a criança não gostasse mais de pizza depois disso. Exato. Eu levava a manda no Rio que era Chico X. Chico X, olha aí. Tinha uns bonecos assim, né? Em inglês, no chãozinho é Chuck E. Cheese. É Chuck E. Cheese? É, e aqui ficou Chico X. Ficou Chico X. Tinha uns bonequinhos assim. E o que tinha lá? Ah, tinha fliperama, sei lá o que, tudo pra criança. Ah, mas não era de comer, não? Não, tinha nuggets, pizza, tinha tudo. Uma coisa boa. Só coisa que não presta. Só que tinha um show de bonequinhos. Tinha uns bonequinhos animatrônicos assim? Tinha. E ó, ó. Câmera da não deu pau. A câmera deu pau. Porque a mania hoje é, ó. Calma, calma que eles vão se mexer, é isso. Vai lá, vai lá, vai lá na câmera. Dá uma olhada. Ó, ó. Já saiu daí, já saiu daí, já saiu dali. Ó, onde é que ele tá? Tá na 4A aí, aí do lado. Não, calma, ele não tá aí. Ai, gente, eu realmente não sei o que fazer. Fica de olho, fica de olho nas câmeras, porque o outro corre, o outro é mais rápido. Dá uma olhada aí, isso. Fica de olho, ó, dá um... Ai, gente, eu não sei, não tá em lugar nenhum. Tá certo, não. Então, vai lá em cima, vai lá em cima, vai lá em cima. Vou lá em cima onde? No A, um A. Na câmera principal deles. Aí. Tá todo mundo aí, menos o... Aí, a luzinha, a luzinha. Tá certo. Tamo bem, tamo bem, tamo bem. Tamo bem. Ih, agora, agora... Saiu mais um, saiu mais um. Olha, o outro ainda tá na 4A. Cadê o outro? Tá no hall, tá no hall das pizzas. A criançada. Fica de olho que o outro é rápido. Fica de olho que o outro é rápido. Vai olhando aí. O cara sumiu. Sumiu. Ai, ai, ai. Luz, luz. A do Box me falou que o jogo, esse jogo se baseia no Chico e Tease. No Chico e Tease. Ai, nossa. O que você falou de levar, você que tá lembrando aí, é a verdadeira. Ai, gente, eu não tô achando ninguém. Não tô achando mais ninguém. Então fica de olho aí. Fica de olho aí. Fica de olho... Calma, isso. Luzinha, luzinha. Eu não vou procurar mais ninguém na câmera, porque o negócio tá chegando. Não, olha na câmera. Ah, não. Eu chego, quando eu volto com a cara aqui. Porque senão... Senão você não consegue. Pera aí. Ó, ó. Ó, ó. Ó, não tá aí. Ó. Tá perto. Tá perto ali. Se liga. Se liga que tá perto. Olha aí. 2B. Tá aí ainda, tá aí ainda. Mas o pato, o pato sumiu. Tá tranquilo. O pato sumiu. Pera aí. Cadê o pato? 5 da manhã? 6. Conseguimos. Acabou a noite. Xalelê. Primeira noite. Conseguimos. O que acontece? Vamos pra segunda noite. Agora vai ficar mais difícil, né gente? Na segunda noite, é. Você acredita que sim. Ó, já saiu um. Já saiu um. Ó. Já tá lá. Coelho já andou, ó. Tem a câmera aí que não aparece nada. Você tem que ficar de olho. Que é da cozinha, eu acho. Não aparece nada. Só o áudio. Só dá pra ouvir. Ih, agora o Dining tá sem nada. Ih, tá tudo sem nada. Eles vão se mexer. Se liga que eles vão se mexer. É só olhar aqui. Porque esse bicho não mata, né? Aí, ó. Dois bichos aí. Um saiu. Aí, ó. Ali, Elili. Volta, volta. Tá ali. Ó, tá aí. Não se mexeu. Mas a cortina. O negócio é a cortina. O negócio é a cortina. Ai, meu Deus. A cortina. Aqui. Aí, peraí, volta lá. Tem outro, tem outro. Tinha um que tava com a cara na câmera. Qual era o quatro? Ai, meu Deus. Ai, gente, já era. Peraí, peraí, peraí. Calma, calma. Dá uma olhada na câmera. Não, não consigo. Não consegue, né? Ai, meu Deus. Não consigo. Ai, ai, ai. O que que eu faço? Tem, tem mais um. Tem mais um. Meu Deus, socorro. Peraí, luz, luz, luz. Volta lá, luz. Beleza, calma. Olha, olha lá. Olha a câmera, olha a câmera. Ai, não, não tenho coragem. Não tenho coragem. Vem aqui onde é perto de você. Vem aqui onde é perto de você. Acho que onde é perto de você, isso. Dá uma olhada, ó. Tem ninguém, tem ninguém, tem ninguém. Aí, você já fica um pouco mais tranquila. Vai procurar. Vai procurar. Não, se não tem ninguém ali, tu pode ficar tranquila. Dá uma olhada aí. Dá uma olhada na câmera pra ver onde é que os caras estão. Mas tava a galera aqui. Cadê? Cadê? Onde os caras estão? Mais pra cima. Um C, um C. Ninguém, ninguém, ninguém. Aí, dois ali. Só tem que se preocupar com basicamente um. Mas não sei onde ele tá. Ai, eu vou voltar. Peraí, volta. Vai, vai do outro. Vai do outro. Uh. Não tem ninguém. Calma, calma, calma. Ah, ele tá aqui. Ah, ele tá aí. Tá, beleza. Tô ficando. Aí, ó, aí, ó. Ó, ó. Tô se mexendo. Tô se mexendo. Vai do outro lado, vai do outro lado. Ai, socorro. Que que eu faço com esse? Deixa a porta fechada que ele vai sair. Vai, vai. Olha as câmeras. Olha a câmera, olha a câmera. Ai, não consigo, gente. Ai, subiu mais um. Aí, calma. Vai lá, abre a porta. Ai, se eu tiver aqui. Aí, você fecha de novo. Luz, luz, luz. Vai, vai, vai. Vai, vai. Porta, luz. Não! Vai, vai, vai. Precisa economizar energia. Abre a porta. Abre a porta, luz. Aí. Vai, vai. Vai, vai. Olha em volta, olha em volta. Olha em volta. Aí. Aí, aí, aí. Aí. Ai, gente, eu não gostei. Calma. Tamo bem. Tamo bem. Tamo bem. Tamo bem. Tamo bem que já são três da manhã. Os bichos estão andando lá pra cima. Tá bem envolvido. Aí, pode voltar pro WhatsApp. Aí, vou dar uma olhadinha. Pode voltar pro WhatsApp. Comferida. 31%. Ó, tem que segurar, hein. Tem que segurar o gasto de energia aí. Tá aqui, tá aqui. Um. Ó, tem um bicho ali. O outro ali. Olha aqui, saiu esse que é rápido. E esse é o sinistro. É, esse é o rápido. Calma. 28%. 4 da manhã. Só dos 2 horas. Ainda tá aqui. Para, para. Só da câmera, só da câmera. Economizar energia, economizar energia. Economizar energia. Espera um pouquinho. Espera um pouquinho. Dá uma olhada a luzinha. Só pra ter uma... Confere. Aí. Beleza. Tão bem. 4 da manhã, night 2. 4 da manhã. Tem alguém aqui, não? Hum. Não. Não, tem ninguém. Ai, não chama nada, gente. O cara tá aqui. Ele tá ali. Tá quieto, tá quieto. Tem um aqui. Tudo quieto. Ai, tá aqui, tá aqui. Aonde? Falhou, tá chegando. É o pato maldito. Espera aí. Ele tava por aqui. Ele tá aqui do lado, gente. Calma, calma. Ele tá na sala do lado. Ele não tá no corredor. Ai, meu Deus do céu. Calma, calma. Ai, não quero esses bichos aqui pra mim, não, gente. Você tá com 16%, cara. Ai, meu Deus. 4 da manhã. Ai, 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 ai. Acho que não vai dar não, gente. Câmera, câmera. Eu não vou olhar. Eu vou só ficar aqui, ó. Ele tá chegando. Mas a luz... Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. 14%. A luz, acho que usa mais, cara. Usa a câmera aqui. Que a câmera... Ah, o cara tá aqui. Aí. Ele se mexeu ainda. 5 da manhã. Falta uma hora. Falta uma hora. 12%. Não, peraí. Calma aí. Cadê aquele maluco lá? Ó, saiu. Ele tá quase saindo. Ele tá quase saindo? Ele tá aqui ainda. Era ele ali? Era. Beleza. 10%. Ai, meu Deus. 5 da manhã. 6 da manhã. Se mexeu ou não se mexeu. 9%. 8%. Vai estar esperando o meu f*****. Não tem mais vida. Vai vir. Calma. 5 da manhã. Vai dar tempo. A boa do Gui não vai dar 6. Vai dar 6. 7% de energia. Ai, meu Deus. Ninguém se mexe, porra. Caraca. 6%. Porra. Vai. 6 da manhã. 6 da manhã. Uuuh. Que delícia. Que estúpido, cara.